Então, onde é que andam os Slowpokes? Eu acho que eu estava na água, honestamente. Na água? Na alguémha? Eu não lembro se dava para apanhar os Slowpokes e ser na água. Ah, pois, e nós não podemos passar ainda para a água? Não só não podes passar para a água porque não tens que andar de pesca. Não pois. Porque nem o Magic Heart podes apanhar. É. Olha! Ler! Toda a minha teoria caiu por água abaixo. Literalmente. Vai! Apanha o Slowpoke. Vamos, se tiver... Primeiramente você acha que era o Francisco VII? É o Sete Francisco. Sete Francisco. Sete Francisco. Ela! Ela é uma preguiçosa porque não deve ficar. Não doeu. Não dá bocado. Deixou a bola girar. Já temos uma Slowcisc. Slowcisc. Assim? Acho que sim. Slowcisc. Slowcisc. Eu? Mas... 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 Tu é que estás bugada? Ah! Não, é que o Coisa, o Pokémon do tipo INSAT é estudo. Portanto, não sou eu que estou bugada. E o senhor está a dizer a machetice quando o Coisa está muito alto? É machetice? Depende da circunstância! Pessoal, nós estamos literalmente à boleira de um desgaste. Quando vocês fazem piadas dessas, é provável que vejam resultados inesperados. Ah, pronto. Está tudo bem. E eu tenho medo porque a Ana pode virar-se para o lado das dentadas. A foto de ontem deu cabo da Hermie. Qual foto? Ana, joga! Vai, vai, joga, joga. Porquê é que eu estava no podcast de Pokémon? Não sei, mas eu tenho que fazer isto assim que é para ter que o chat me tenha mais perto de mim. Então, espera aí. Não dá. O quê? Eu acho que tu podes fazer uma janela de chat à parte. Uma janela só com o chat. Acho que não precisas de afastar o chat de mim. Deixa-o estar ao pé de mim. Eu também gosto de estar ao pé das pessoas. Bom, estamos aqui no centro de Pokémon de Azalea. Azalea. Azaruxa. De Azália. É a prima da Azália. Ai, vida. Estou assim. Alô? Olha, daqui é o Professor Elmo. Quer que me venhas mostrar o teu ovo mágico. Também podes fazer assim e depois assim, que é o Spiderman. Também podes fazer só assim, que são corno. Acho eu. Não, assim. É assim, não é? Acho que é. Estou a dizer que tu estás a variar. Estamos os dois um bocado, um bocado a variar dos hoje. Não digo... Eu estou a tentar ter estilo. Meu amigo, eu tive aulas de uma pessoa mais estilosa. Eu tenho uma pergunta para ti, Tio Arte. Onde é que tu foste arranjar tanto estilo? Foi Jorge Martínez, não foi? Confesso. Confesso. Inspirei-me. Eu vi aquele videoclipe e pensei... Não. Pensarem sem surgir. Eu vou mudar a minha vida. Vou ser mais Jorge Martínez. Que o meu... É, Shino. Espera aí. É um Odis. Vamos ter que o apanhar. É um Odis. Quem é que é o próximo Pokémon? Não, quem é que é o próximo patroa? Não. Quem é que é a próxima pessoa que vai dar o nome ao Odis? Apanha o Odis. Espera. Acho que é o Scobbs. 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 A coisa. Estás aí... É o Scobbis. Falhar isto. E só até aqui. Informar. Ah, pois. Informar. Sumo. Não, calma. Calma. Estou aí para mim. Eu quero suminho. Calma. Dá-me suminho. Vais a ver. É por causa disto. É por causa destes sumos do Lidl. Que esta malta está assim. Percebem? Porque isto não é droga. Não é droga. Não é álcool. É sumos de fruta. É sumo do Lidl deste. Fruta faz bem à saúde. Isto deve ser pior do que cocaína. Porque olhem para aí. Dá-me suminho. Dá-me sumas aqui. Ela está assim por causa do Lidl. Lidl, patrocina. Ruben, tu comores muito a dar sumo. É uma vai-te espremia. Ah! O quê? Isto é bom ou mal? É uma vai-te espremia o pacote. Não! Novamente, isto é bom ou mal? Só vai. Socorro! Ok, toma lá suminho. O que é que está a passar? Olha, não quer suma. Quero! Mas olha, estás me dizendo que ainda é que é do Sandi com Tototola? Tototola. Tototola. Essa é outra droga. Não, a Coca-Cola é supostamente... Isso é a bebida do Tototola? É Tototola? Não, a Coca-Cola é que supostamente tem cocaína. Ou tinha na sua receita. Eu sei. E também era um cómico originalmente. Pois. Vamos lá buscar um bocadinho de Tototola com gelo. Tototola com gelo. Eu acho que eles voltaram foi às cenas do passado. Está bem, mas Tototola com gelo. É, congela. Muito obrigado. Nada, obrigado. Não perdoe. Eu agradeço quando voltares. Ai, vida. Bom. Ah, bem. Bom. Vamos lá, então. Eu tenho a impressão que toda esta live vai ser um clipe. Um clipe para a live toda. Ai, vida. Nós temos fastballs. Mas o audition não é particularmente rápido. Também não precisa. Pronto, já está. Está feito. Está feito. M.dot. Beber água é uma coisa boa. Eu acabei de beber quase um litro de água antes de vir para a live. Mantenham-se hidratados, o que é bom. A questão é. A água, infelizmente, não tem cafeína neste momento. Eu sei que se eu estivesse totalmente desintoxicado e só bebesse água e por aí fora, eu sei que a água até ajuda de certa forma a combater estas coisas, mas neste momento da minha vida não dá. Sim. Porque eu também sou estúpido. Porque se eu bebesse só água, não gastava dinheiro isso? Olha. Olha o quê? Se calhar é uma boa dica para poupar dinheiro. Tiveste uma epifania agora. Foi aquela travada do... Foi mais ou menos isso. Quem foi? Ah, vieste hidratar o tilapes. Muito obrigado. Três cubos de gelo só. Olha, tu cala-te. É Tota Tola. Porque se tivesses sido uma pessoa decente, tinhas trazido tu a Coca-Cola. Com mais cubos de gelo. Tota Tola. Mas não sou teu mordome. Estavas a ouvir? Não sou teu mordome. Scobis. Bebe-se e cala-te. Gargou-Fest. Ah, sim. Caso vocês ainda não tenham visto, esta é a caneca do Tilarte. Que ele tem cá em casa. Foi feita de propósito para ele. Pelo Lelmos. Pelo Lelmos. Isto não dá para ver muito bem, mas diz Goda Go Fast. Espera aí, espera aí. Ele não é Goda. Está mesmo Goda Go Fast, acho eu. Exato. Está demasiado bem escrito. Não devia. Está errado. A minha caneca gosta muito de uma liga e uma roupa. Também quem queria. Olha, pessoal. Claramente sóbrios. Então, não. Uma pessoa que dorme bem, durante pelo menos 8 horas, é uma pessoa sóbria. Uma pessoa que dorme menos do que isso, provavelmente não vai parecer muito sóbria. Conselho para a vida. Bem, Ana, vamos lá. Escobis. Eu já expliquei outra vez como é que se pode ser um Pokémon. Então, Pokémon. Três formas. Três formas diferentes. Todas envolvem dar-nos dinheiro. Disclaimer. É verdade. Então é... Ai... Então é assim... Doação. Olha, foi-se tão viéreta que eu acho que fez dos sentimentos das carteiras. As carteiras são nossas amigas. E ainda falas de mim. Espera aí. Eu sou a Jorata Maior. Eu não estou conseguindo nada. Espera aí. Espera. Eu vi que mais algum dos nossos subscritores queria ser um Pokémon. Ai, ai. Espera aí. O que é que... Eu repito. O som do Lidl. Vamos ver um bocadinho para ver o que é que acontece. De cenoura. Não, é o quê? Cocaína. 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 Como é que se apanha o pato? Com um cheirinho de cannabis. Eu não estou conseguindo... Ah, espera aí, espera aí. Ah, pá. Isto não tinha a ver com os troncos quando precisava de estudo de cirurgia? Não, agora é sério. É um som estupidamente normal. Eu não sei o que é que se passa aqui. Exato. Isto é que é cenoura? Isto é cenoura. Espera, tem mais coisas. Não é um som de cenoura só. É capaz de ter mais coisas, sim. É mais o quê? Uma coisa, vocês estão ainda, sabem, a ver isto? Não sei. Começou sempre a ver por cima da noite. Não, eu estou ali a ver sozinha. Ah, ok. E estou a sentir o cringe. O quê? Mas qual cringe? Isto está a ser awesome. Ah, espera aí. Ela está tão trolleró que acha que isto é awesome. Não é. Não é. Não, se fosse isto era Kossam. Ah, é. E qual a tua lado? Tu também não estás muito... Espera aí. Olha. E Kossam era um imaginator. Calma, calma, calma. Eu vi que havia mais um subscritor nosso. Olha, o camarada diz que está perdido para aí à meia hora. Ainda ninguém foi capaz de o encontrar, entre aspas. Mas havia aí mais alguém que queria ser... Havia mais alguém. Era isso que eu estava a tentar dizer. Obrigada. Depois do Jerrocha, que sim, nós já vimos a tua mensagem, Jerrocha. Espera, só uma coisa. Me segura aqui. Não é Kossam, é Kossam, com K-A-W. É que fantástica em inglês, ou que espetacobá em inglês, Kossam. Era o J Player. J Player, ok. O J Player de 2003. Pronto. Vim cá para ajudar. Vocês são capazes, ok? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não deixem... Sentiste, não sentiste? Sentiste. Estava aqui na ponta da língua. Não, não vou. Não deixem que o som do Lidl vos afete. Não. E acredita, isto pelo menos na Hermie, nesta pessoa, é normal. Quando ela não dorme, isto é mais do que normal. Aliás... Ela tem muitas bebedeiras psicológicas. I really want to try some. I bet it's delicious. Ok, I'll call you later. Bye. I'll call you later. I'll... I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later. Eu não... Epá, não. Eu sei que morais assim tanto tempo a escandar. Eu ouvi falar em álcool. Álcool em um later. E por causa disso, eu acho que vocês... Olha... Eu já ouvi tudo. Não, não, não. Não é beber, é. Teste o balão. Vocês vão levantar esse rabinho. É. Vão lá fora beber uma aguinha e lavar essa cara. Não, não é preciso. É preciso, sim senhor. É. É preciso. Tu fazes pior e nem sequer tem sono. Vão lá. Vá. Uma pausazinha. Para quê? Uma pausazinha. Para quê? Uma pausazinha. Deixa eu passar pela velocidade. Estás a ver? Ou seja, ele basicamente quer chatear. Ele quer o vosso dinheiro. Vocês não têm que dar dinheiro, mas ele quer o vosso dinheiro. Vão, vai-vos para... Olha, só por causa dessas coisas... Só por causa dessas coisas... Só por causa dessas coisas, há pessoas que não vão ouvir esta discussão. Porque eu vou já passar aqui o anúncio. Por que é que eu tenho que sair? Eu tenho que sair? Não, não. Tu vais agora lavar a cara. Sabes? Tu estás num estado deplorável. O quê? Devido à tua sonolência. Isto não é álcool, meus amigos. Isto aqui... Vai, vai. Vai. Vai lá. Vai lá. Encosta à porta, se achar. Muito obrigado. Então isto é o seguinte. Esta juventude que aqui está... Isto faz mal. Isto aqui... Isto... É o sumo do capeta. E agora que estamos de volta para toda a gente, o que eu estava aqui a dizer... Era que aquela juventude, que estava aqui a fazer Pokémon, não está em condições. Porque isto sumos do Lidl. Só fazem a mal. Só fazem a mal. Álcool. Foi que eu conheces mesmo. Hum. Será que isto é bom coco? Não sei, mas vale. É que eles não experimentaram, não é? Não sei, mas... Será que eu devia misturar? Não. Não posso? Isto faz mal à saúde. Posso? Não, não podes. Faz mal à saúde. Ninguém pode, ninguém deve. Estão a perceber? Pronto, olha pessoal, é isto. Estão-me a expulsar do meu próprio escritório. E eu vou levar este copo comigo. Mas não é do teu próprio canal. O que foi? Espera, espera, espera. O que é que tu tens aqui? Eu, água. Ah, sim senhor. E o que é que aconteceu, entretanto? Mas eu vou agora reparar numa coisa. Só o nosso moderador Shadow é que viu. O quê? Foi. Eu penso, é pá. Depois daquele sumo tão doce, o açúcar na boca, está-me a deixar com cedo. Então eu fui à torneira, eu cheio isto com água e fui à confiança beber. Só que alguém antes tinha estado a lavar a loiça e era a água quente que estava aqui. Muito bom, muito bom. E lavaste a cara? Ah, eu lavei com lágrimas. Eu vou colocar vocês. Eu vou colocar você. Eu vou colocar você, Raw?. Obrigado.